O cara não tem espaço para colocar isso, então ele abrevia tudo isso. E o cliente não tem a mínima percepção do que está escrito ali. Então, assim, nós estávamos aqui, estávamos aqui sacrificando a informação que a Anvisa. Isso significa multa, se não tiver legível, ela multa. E aqui você pode escrever completamente a informação sem problemas. Se eu estiver indo rápido, se alguém tiver perguntas, fique à vontade. Além disso, essa balança tem capacidade para 15 mil itens, mas ela pode chegar até 100 mil itens. Quando eu falo isso, todo mundo fala, pô, 100 mil itens? Quem que tem 100 mil itens? Não é questão de quem que tem 100 mil itens. Primeira coisa, 15 mil itens já é mais do que um supermercado tem de produtos pesados. Só que hoje, devido a pouca quantidade de memória, devido a ter 4 mil itens, o que acontece? O supermercado é obrigado a setorizar as balanças. Ele manda para o açougue só os produtos do açougue. Ele manda para a padaria só os produtos da padaria e assim por diante. Com isso daqui, eu posso mandar todos os produtos para todas as balanças. Se eu tiver necessidade de pesar um produto do açougue na padaria, ele já está lá presente. Se eu tiver necessidade de pegar uma balança da padaria e levar para o açougue, ela já está pronta para atender os clientes do açougue. Então, me permite uma mobilidade completa das balanças. Maior flexibilidade de elaboração do cadastro é isso que eu falei, é de você ter uma receita lá completa, uma receita que realmente traduz o que é o seu produto, que informe o seu cliente exatamente o que ele está comprando. E preparado para futuras demandas. Assim como uma impressora fiscal, a balança, ela sofre constantemente mudanças por conta da Anvisa. Há um ano e meio, dois anos atrás, a gente teve que mudar a tabela de nutricionais. Saíram algumas informações, entraram outras informações. Há dois anos, a Anvisa também estabeleceu uma resolução chamada RDC 259, onde obriga todos os produtos pesados a terem quem que é o fornecedor, quem que é o fracionador do produto, quais são as mensagens de conservação desse produto e qual a descrição genérica desse produto. E agora ela está pegando pesado nisso também. Fornecedor, por exemplo, um presunto. Quem é o fornecedor? É a sadia. Quem é o fracionador? Eu, como loja, que vou fracionar e pôr na bandejinha, eu tenho que pôr lá o meu CNPJ, a minha razão social e o meu endereço. É obrigado a pôr isso. Mensagem de conservação é aquela mensagem que a gente vê nos produtos. Se resfriado, mantenha 5 graus. Se congelado, mantenha não sei quantos graus. E a descrição genérica do produto, que é, por exemplo, numa carne, quando você compra uma picanha, necessariamente, ninguém obedece, mas agora vai ter que obedecer, tem que vir escrito lá, carne resfriada, bovina, sem osso. Essa é a descrição genérica do produto. Então, todas essas alterações, e outras alterações virão, porque esse código do consumidor é muito dinâmico. Ele muda constantemente. Então, você tem que estar preparado para essas demandas. E essa balança realmente tem memória suficiente para ir mais uns 10 anos. Uma outra novidade muito interessante dessa balança é o pendrive. Ela tem uma entrada USB que permite eu usar um pendrive. Hoje, quem já configurou uma... Essa balança, ela tem saída Ethernet, cabo, e Wi-Fi nativa nela, as duas coisas. O Wi-Fi hoje está sendo muito procurado pelas lojas, devido à mobilidade da tecnologia, a facilidade da instalação, o baixo preço de infraestrutura, porque eu não preciso passar cabo, eu não preciso... Os supermercados e lojas hoje fazem aqueles quiosques promocionais de festas regionais ou de datas comemorativas, tipo festa junina. Então, tem aquele quiosque. Então, para ele montar aquele quiosque, ele não precisa baixar cabo com comunicação sem fio wireless, é só ele pôr a balança e ter lá um ponto de energia que ele vai fazer a balança funcionar. Quem já configurou um equipamento Wi-Fi, sabe que é trabalhoso, porque eu tenho que informar uma série de informações. Eu tenho que falar qual é o IP que ele vai trabalhar, qual é o nome da rede, eu tenho que fazer uma... Eu tenho que colocar lá qual que é a criptografia, 128 bits com aqueles caracteres de gibi, arroba, asterisco, 1, 2, 3, então é um negócio extenso. E é trabalhoso. As balanças que tinham até hoje, você tinha ou que conectar um laptop nela e fazer toda essa configuração uma a uma. Com a platina PC, não. Eu vou, faço a configuração uma única vez de todas essas informações, criptografia e tudo mais, dou a carga num pendrive, eu posso ter N balanças, eu dou carga no mesmo pendrive das N balanças, aí eu vou até a balança, coloco o pendrive, ela identifica dentro do pendrive as configurações dela, sobe e a balança está configurada e pronta para funcionar. Então, assim, coisas que eu levaria horas para fazer, eu faço em minutos, em 15 minutos. Aí o pessoal pode falar assim, ah, mas isso aí você só faz no começo. Não, não faz só no começo. Porque as lojas hoje, por segurança, elas mudam constantemente a criptografia. Então você tem que fazer essa operação, às vezes a loja faz uma ou duas vezes por mês, essa configuração novamente. Então, eu tenho uma redução do tempo de configuração, eu não mobilizo recursos do TI, e eu resguardo o sigilo da criptografia, porque eu digito a criptografia uma única vez no software, passo tudo pendrive, aí eu entrego na mão do técnico. O técnico nem ficou sabendo de qual era a criptografia. Se não fosse assim, ele teria que digitar ela na balança. Após 30 balanças, ele tinha decorado a criptografia. Aí a gente ia ter que matá-la para ele não sair contando para ninguém. Outro recurso que nos permite esse pendrive é a carga de dados contingencial. Hoje, o que acontece? Quando você tem uma balança que ela perde a comunicação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa balança, ou levá-la no TI, para dar a comunicação, ou levar um laptop até ela, uma a uma, e fazer a comunicação. Com esse recurso do pendrive, o que acontece? O pendrive vai até a balança. Assim como eu descrevi a configuração, também funciona para os dados. Todos os dados. Novamente, descrição, data de validade, todos os dados que estão no cadastro, eu consigo fazer carga para o pendrive, sendo 20, 30 balanças, quantas foram, caram em tudo em um pendrive. Aí eu levo o pendrive até a balança, ela identifica os dados dela, lá que pode ser diferente de balança por balança, configuração diferente. Ela identifica dentro do pendrive os dados delas e sobe para a balança. Tudo isso com a maior segurança possível. Porque o cliente, ele estabelece qual é a criptografia dos dados que vão estar dentro do pendrive. Então, os dados que são transferidos para o pendrive são criptografados. Com a criptografia que ele colocou. De forma que eu não chego com pendrive em uma loja, e falo, olha, aqui tem uma platina PC, enfio o pendrive lá, e ela carrega os dados que eu trouxe da minha casa. Não é assim. Então, é uma solução contingencial totalmente segura e baixíssimo custo. Esse é um recurso também, que quando você fala assim, uma platina PC, isso é só para grandes, é só para grandes supermercados. Não é. Talvez esse recurso aqui faça com que essa balança seja uma balança muito importante para os pequenos, para os açougues e padarias. Por quê? Eu posso instalar o software, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do software de gerenciamento, que é onde eu cadastro todas as informações. Eu posso cadastrar o software, instalar o software em um computador em casa. Hoje todo mundo tem um computador em casa, um laptop, um computador. Eu instalo o software em casa, faço todo o meu cadastro, autorações de preço, tudo o que eu quero lá, as receitas, bonitinho, no conforto do computador. Transfiro as informações para o pendrive e levo para a loja. O que isso significa? Que na loja eu não preciso ter estrutura, eu não preciso fazer cabo, eu não preciso ter computador na loja. Eu consigo ter todos os recursos de um cadastro bem feito, sem eu ter que ter lá nenhuma estrutura de comunicação. Então, se eu pôr isso no ponta do lápis, é uma balança mais barata, com custo-benefício melhor, do que as que tem hoje no mercado. E ele pode tanto levar as informações, como trazer. Porque a balança acumula tudo o que é pesado diariamente, por operador, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então eu posso tanto levar, como trazer no mesmo pendrive. E sincronizar depois no software, sendo que no software eu posso tirar relatórios de pesagem, pesagem por operador, pesagem por produto.